Bom dia, madames! Começando mais um vlog. Hoje é dia de ir pra São Paulo, conferir as novidades da Natura. Então são 9h10, eu já tô com tudo pronto, meu voo é 11h50 e eu tô tipo querendo sair logo porque tá tendo greve de rodoviários e monte de coisa hoje. Então o risco de pegar o encarrafamento é grande, mas tô só esperando agora o motorista terminar de tomar café pra poder me levar. E vocês vão acompanhar tudo comigo, então vamos lá. Prontinho, cheguei no aeroporto, agora dei uma baixa, porque eu tô um pouco gripada, meio doente. Acho que dá pra ver pelo meu rosto, né? Cheguei com folga, não tinha encarrafamento, então agora eu tenho até uma horinha antes do embarque, o chequinho eu já fiz online, então tá tudo certo. Vou ali na livraria ver se eu compro uma revista pra me distrair. Ai, tô muito mal. Eu queria ter ido ontem pra São Paulo pra aproveitar o evento da DaFit, que também é parceira lá do blog, mas acabou que não deu certo. E aí eu tô indo só hoje mesmo pro evento da Natura. Então, vou mandando mais notícias pra vocês que são pra eu chegar viva e sobreviver a essa gripe. Tô aqui sentadinha, o aeroporto tá lotado e essa fila inteira já é pra esperar o embarque do meu voo. Gente, por que as pessoas ficam fazendo fila à toa? Olha só a confusão. Bem, eu tô aqui sentadinha, esperando começar o embarque, que eu ganho mais, né? Minhas sapatilhas lindas, eu amo elas. De novo! Quis morrer no avião, porque essa gripe misturada com sinusite fez quase minhas rabas explodir no pouso, mas já cheguei aqui no hotel. Tudo bonitinho. O almoço já encerrou, porque são 3h53 da tarde. Então, acho que eu vou pedir a la carte. Eu sentei aqui na mesa, sozinha, olha que dá pra... Mas eu acho que eu vou pedir pra entregar no quarto, se puder. Porque eu já descanso um pouquinho, porque se eu não me engano, 6 horas eu tenho que estar pronta já pra sair. Então, acho que eu vou aproveitar pra descansar um pouquinho. Chegando aqui. Gente, achei só tão fofíssimo. Deus sabe como é que eu vou fazer pra filmar e entrar ao mesmo tempo. Vamos lá? Vamos ver se tem alguma coisinha. Sempre tem. No quarto. Tcharam! Vamos ler aqui? Bem-vindos, esperamos que tenham feito uma excelente viagem. Hoje vamos dividir um lançamento mais especial, contaremos um pouco mais de sostenibilidade, inovar-se em um relacionamento com a comunidade da Natura e da linha Natura Ecos. Aí, ó, como eu sou um menino ambulante, enquanto o almoço não vem, eu vou dar uma relaxada, meus pezinhos. Vou dar uma relaxada e assistir o jogo do Paris Saint-Germain e Barcelona. E tomar remédio, né, pra ver se eu melhoro. Volto já, madame! Aí o almoçinho chegou, finalmente. É, suquinho de laranja, escalope e de filé. Acho que é esse o nome. E o risotinho. E novamente o jogo passando na TV. Oi, madame! Seis horas em ponto e eu estou prontinha. Já estou todo invernal. Preto, marrom, verde militar e vinho. E estampa. Eu amei esse look. Eu ia colocar a saia listrada, mas eu não tô legal. E a saia é bem justa. Então, eu acho que pra quem já não tá se sentindo muito bem, ainda tem que ficar, tipo, segurando a barriga e de postura e tal. Não ia ser legal. A maquiagem deu uma ajudada, mas as olheiras de gripe com sinusite estão aqui. Mas vamos lá, isso que eu tô louca pra conhecer as novidades de Natura e eu não quero atrasar que deve estar todo mundo seis horas lá embaixo. Então, vamos ver. A gente tem 300 pessoas envolvidas nesse movimento nas regiões do Baixo Cantantins e do Nordeste Paraná. A uva é uma planta da região amazônica. A gente estudou e divulgou-nos uma matéria-prima muito interessante pra indústria cosmética. É uma manteiga com toque seco, bastante leve, que traz muita qualidade pra formulação de produtos. A gente tem uma necessidade de conhecimento da C20Z, mas também a gente tá trazendo mais assuntos pra então mostrar às pessoas o que é essa coisa de fato. É também um relacionamento. Que começa aqui no campo. A gente tem uma necessidade de conhecimento da C20Z, mas também a gente tá trazendo mais assuntos. A gente tem uma necessidade de conhecimento da C20Z, mas também a gente tem uma necessidade de conhecimento da C20Z. Agora a gente vai pro espaço de convivência. Isso aqui na verdade a gente pode passar por ela. Legal. Aí tem todo o espaço de rua pra vamos conhecer mais um pouquinho. Pode ir entrando pra outros lados. Não, é pra cá. É pra cá. Boa noite. Boa noite. Ó gente, isso aqui é a representação da alcuba quando ela cai no cigapós da Amazônia, tá? Ela fica mais ou menos assim, quando ela cai na água no cigapós. E aí que o pessoal colhe ela pra fazer os produtos. E ela fica assim dentro de fora. Essa daqui é a manteiga bruta da alcuba que enriquece a formula dos produtos. Então vocês podem pegar, passar na mão, sentir um pouco da textura dela sem ser no cosmético, mas ela é natural mesmo. É o que tem dentro da casquinha vermelha. É isso aí. Ai que delícia, dá pra comer? Pode comer, mas eu não recomendo, tá muito gostoso. Mas devido, vocês podem passar na pele se vocês quiserem, é gostoso. Parece uma parafina macera mesmo. Ela é super levinha. Pode pegar se quiser, passar na pele, não tem problema nenhum dela. Isso é o que tem dentro dela. Isso é o que tem dentro dela. Se você for naquela foto que tá ali no primeiro painel, é a semente cortada ao meio. É isso que tá dentro dela. Essa gosta de mim. Essa gosta de mim. Essa gosta de mim. Essa gosta de mim. É isso que a gente coloca na foto. É uma castanha barra, uma mega barra. Gente, parece uma... Falando pro próximo espaço. Você tá fazendo de razão, viu, Sá? Não tem razão, parece uma sede. Parece uma sede. Não tem nada. Vou ver o que é que tem mais aqui. Ai, agora você tá assistindo. Pode comer, Sá. Pode comer. Agora a gente tá fazendo um lanchinho. Acho que no vídeo não vai parecer nem tão gostoso quanto tá. Mas tá provado. Não tá provado? Tá. Não é que tá provado. Tá derrubando. Então, beijo. Acabou, né? Dá um beijinho no vlog. A gente tá triste. Acabou o evento. Ai, tem a celular no rosto aqui. Gente, o programa último. Os eventos da Natura são sempre tão legais, né? Maravilhoso. E o mais legal de tudo é conhecer pessoas incríveis. Que eu tô vendo de novo a Martinha. É, delícia. E se encontrou lá na Amazônia, né? Que se conheceu lá. E agora aqui de novo. Reencontro de Natura. Presente! Adoro! Ai, que presente, ó. Chega. Acabou não, que é presente. Menina, vai passar por aqui, ó. Aí sai por cá? Vamos sair por cá. Aí, aí, aí. Tchau, amigo. E aí, 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 aí. Não acordou ainda a pessoa que tá no café. Pra que acordar? Pra que acordar? Vai dormindo, que daqui é taparulhos. Eu já adoro. Cansada, cansada, cansada. São 11h30. E agora eu tô no quarto. Mas antes de dormir vai rolar trabalhar um bocadinho, né? Acho que amanhã vai rolar um posto de décor. Eu tô devendo fazer isso. Um tempo... Vocês gostam, né? Quando eu coloco. E aí, já tinha um tempinho que eu não colocava. Então, vamos vencer a gripe. E fazer... Poxa, eu amei o lançamento da Natura. Eu sempre fico muito empolgada. Porque a Natura, ela é muito boa. Fazer a gente se envolver com a marca. Justamente porque ela se envolve com a comunidade. Enfim, parceria. O lance de produzir produtos. E deixar a floresta em pé. Não desmatar ou acabar. Isso faz a gente se apaixonar de graça. Mas os produtos, além desses bastidores positivos, os produtos são muito bons. A gente recebeu os três primeiros produtos da linha Ecos de... Eu não decorei o nome ainda. O Cuba. Então, tem a manteiga reparadora, que é sensacional. Tem o hidratante. E tem outro creme de mão, que é uma delícia. Porque minhas mãos são super ressecadas. Então, eu tento sempre lavar na bolsa o creminho. Então, já tem um que a gente recebeu lá na hora, no teste. Que eles fizeram. Foi bem legal. E agora outro. Amei. O cheiro parece cheiro de bebê, assim. Gostei bastante. E... É isso, por enquanto. Amanhã eu volto. Uma hora da tarde. Tem que sair daqui 11. Tá marcado o transfer pra ir pro aeroporto. Por enquanto, vamos se preocupar com hoje. Trabalhar. Me atualizar também das notícias de Gisele Pichain. Que se despediu hoje das passarelas. Deve ter sido lindo. Então, eu vou olhar também aqui na internet. E, por enquanto, é isso. Tô gripadinha. Esperando o remédio fazer efeito. Pra poder dormir com um pouco mais de qualidade. Porque meu olho tá ardendo e eu tô muito congestionada. Ó, eu tô vendo a olheira. Nem tem essa olheira toda, ó. Normalmente. Não tem essa olheira toda. Bem, madames. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do dia. A gente... Foi muito legal. É sempre legal recontrar. Além do evento, conhecer produtos e tal. É legal reencontrar algumas blogueiras amigas. E conhecer outras também. É a parte boa. Mas, por enquanto, é isso. Beijo. Boa noite. Bom dia, madames. Tentei dormir um pouquinho mais hoje. Pra ver se eu melhorava. Se eu acordava um pouco melhor. Mas não rolou. Eu continuo mal. Vou ver se eu, no aeroporto, compro algum outro remédio. E senão eu vou sofrer muito nesse voo. Parte ruim de acordar no hotel. Porque eu tô do resto é bom. É ter que me arrumar pra tomar café. Gente, eu só acordo depois que eu como. Uma tortura. Tem que me arrumar toda para comer. Porque pra me arrumar eu devia estar acordada. Mas eu só acordo depois que eu como. Dilemas. Eu queria que todo o dilema fosse esse, né? Tava bom demais. Mas enfim, vamos lá tomar coragem. Sair da cama e tomar café. Porque eu tô com muita fome. Gente, só por curiosidade. Ontem eu cheguei. Aí abri a portinha aqui. Que eu deduzi que fosse banheiro. E era de fato. Né, né? Só que não tem nada. Não tem chuveiro. Ai, ô meu Deus. Onde é que tá o chuveiro? Aí segui. E vim abrir o armário. Só que... Tcharam! Quando você abre o armário. Olha o restante do banheiro aqui. Vou abrir o resto. Acho que tá meio bagunçado. Tá meio bagunçado. Deixei. A história fora do lugar. Mas eu achei tão engraçadinho. A divisão do banheiro que eu quis mostrar pra vocês. Tava uma carinha um pouco inchada ainda. Eu descobri que minha base tá acabando. Que tal? Só deu pra eu botar um pouquinho. E postar no corretivo. E retoquei a sobrancelha. Porque sem ela eu não sou ninguém. Deixei pra fazer o resto mais tarde. Agora eu vou tomar café. Tentar manter a dieta. É tão difícil manter a dieta em... Gente, eu tô muito inchada. O que que tá acontecendo? Enfim. Tentar manter a dieta. Apesar do café da manhã do hotel. Vamos lá. Conseguir resistir mais ou menos, né? Foi bem até feito peru com queijo branco. E relaxia. Mas escorreguei no salão meu. Que eu amo. Pronto. Vamos chegando ao fim da viagem. Eu tô aqui no aeroporto. Me dirigindo pro embarque. Que eu acho que vai ser naqueles portões de baixo. Sempre botam os voos do Nordeste ali. É horrível. Vamos ver. Espero que não. Mas eu acho que vai ser. E pronto. Chegando ao fim da viagem. Eu tô meio bem gripada. Não sei se eu piorei. Eu acho que eu apenas não melhorei. Espero que eu sobreviva ao voo. E que vocês tenham gostado do vlog de uma forma geral. Tá bom? Não deixem de curtir. E de esperar. Porque vem sempre mais vlog por aí. Tá bom? Beijo, madames. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.